Dona Guidinha, mãe de Zerzo Sai desse banho, Zerzo! Fez o que? Que eu sou sócia da sua mestre? Dona Guidinha, respeitava muito a igreja católica e não deixava ninguém falar mal dos evangélicos e quando a coisa apertava, ela consultava um médico e morava na rua de cima Agora, não havia religião que fizesse Dona Guidinha se ausentar de casa nas manhãs de domingo Domingo era dia de montar a mesa grande na sala da frente para receber amigos, parentes, agregados e oferecer um delicioso frango assado com canjiquinha Nossa, era um grande momento Na vida daquela pacata dona de casa vinha a gente de longe para provar a canjiquinha de Dona Guidinha Opa! O que é isso, cara? Quer matar do coração? De onde você saiu? Não, não, eu estava sentado ali estava sentado tomando uma tônica estava ali sentado tomando Posso? Dá licença Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu não gosto de beber a essa hora Não, não, eu estou falando do livro Por que você está me seguindo para escrever a minha biografia? Ah, você recebeu o primeiro capítulo Fala a verdade Eu recebi Não, não faz sentido Não, espera um pouquinho Então você não leu direito Eu tenho alguns acertos Mas por que a minha biografia? Por que não? João 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 Montemor, perfeitamente João Montemor, perfeitamente A minha vida não tem graça nenhuma Não tem mesmo Não tem a mínima graça Zezo, eu te sigo há quatro meses Você é o sujeito com a vida mais rotineira que eu conheço Você acorda no mesmo horário Almoça no mesmo lugar Pede sempre os mesmos pratos Anda sempre no mesmo lado da rua Está sempre com os mesmos amigos Meu Deus, sua vida é um tédio, é um absurdo Nossa, quem vê você falando isso Acho que eu não tenho imaginação nenhuma E tem? Responde, Zezo Você tem alguma imaginação? Então piorou Se nem você achar graça na minha vida O que dirá se alguém vai se dar o trabalho De comprar um livro sobre a vida de Zezo Faria Sampaio? O homem comum A biografia do homem comum Isso não é um título Isso é uma intimação, uma compra Ah, me esquece, cara O que me interessa na sua vida É o que ela tem de rotineiro De ordinário mesmo Eu não quero escrever sobre heróis da pátria Cientistas abnegados Exploradores destemidos Nada disso me interessa Eu quero descobrir o herói Num homem cotidiano Revelar o cientista Num cara que mal sabe Amarrar o cadastro do sapato Quero retratar o homem comum Mas isso não tem graça nenhuma Mas não é pra ter graça O meu livro Vai ser a biografia de um sujeito Igual a 95% das pessoas Que andam pela rua nesse instante Eu vou escrever A biografia Universal Primeiro beijo de Zézio Primeiro beijo de Zézio Foi no antebraço Pra ver se tinha jeito pra coisa Tinha, tinha Primeira transa Foi com uma boneca Uma do minhoca Que a mãe deixava em cima da cama Era uma boneca loirinha Ela usava um vestido Assim todo de babadinho Azul celeste E se chamava Céu Eu não admito sujeirado com meu nome Cê tá me ouvindo? Eu não admito Qual o problema, Zézio? A maioria das pessoas Entram pro sexo Por uma porta improvisada Eu posso te processar por calúnia Cê sabia? Eu te meto um processo Que Nossa Senhora Dá até dó de você É mentira? Responde, Zézio É mentira o que eu tô escrevendo? Não é nada disso Tá tudo errado Errado como? Você devia checar comigo Antes de escrever qualquer coisa Eu teria checado Se você tivesse atendido Os meus recados E eu deixei vários Eu não recebi nenhum Demetrio O cliente insatisfeito É você? Ah, se queria que eu dissesse o quê? Aqui é João Montemor Tá escrevendo a biografia dele Não, não, não Isso não Não, não Vocês naquela loja Estão se lixando Pros clientes insatisfeitos Tudo bem, João Mas você não vai publicar isso Vai Só não publico se for mentira É mentira? É claro que é mentira Como é que você descobriu isso? Seus amigos Você contou pros seus amigos Eles lembraram É, eu contei pra impressionar Nossa, uma boneca do minhoca O mais comum Você ia dizer que comeu uma empregada Não sei Então, pera aí Então eu não sou mais comum Ah, isso derruba a ideia do livro Zezo Zezo Você é igual a 99% dos meninos da sua idade Não sabia o que era sexo Não sabia falar sobre isso Nem mentir Inventou qualquer desculpa Tá aí Salma A boneca do minhoca que não me deixa mentir O que mais que os meus amigos te disseram? Você era um moleque engraçado Não, eram boas Não, as mentiras que você inventava pra faltar na escola viraram lenda Eram ricas em detalhes Uma vez eu cheguei a levar tão a sério uma história que eu comecei a chorar de verdade Tiveram que me dar calma antes Quem foi a sua primeira namorada? A primeira? É A primeira mesmo foi a Vilma 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 apareceu Não, mas ela nunca soube Eu nunca tive coragem de contar A primeira punheta, você lembra? Hã? A primeira punheta Sei lá, eu lembro do susto, uma sensação esquisita subindo aqui pelo... Você lembra do primeiro Troca-Troca com quem foi? Ah, que isso, Carlos Qual o problema? Todo mundo passa por isso Ah, é? Então me fala do seu Troca-Troca, quando é que foi? Do primeiro ou do mais recente? Brincadeira, o livro é sobre você, a minha vida não interessa a ninguém Eu não vou falar sobre as minhas intimidades Tudo bem, tudo bem, essa eu descubro por mim mesmo Nunca houve Troca-Troca Certo Ele mudou de cidade Mas teve Uma única vez Duas vezes Algumas vezes É normal Como normal? Você não vai publicar isso, vai? Será que eu vou ter que me explicar cada capítulo do meu livro? Passarinho já matou? Nunca Um Um Por acidente Cachorro teve? Não, cachorro eu tive mesmo dois O primeiro chamou Piloto Piduque, o segundo piloto Entre os 15 e 16 anos Zézio conheceu o verdadeiro amor na pessoa de uma mulher de quase 26 anos Experiente A paixão transformada em carne Sangue, suor, saliva O corpo todo se resumindo a um pau endurecido E eternamente envolvido Por uma vulva úmida e quente Um dia, entre um orgasmo e outro, de puro gozo Ele decidiu se casar com aquela mulher A mãe quis morrer Não morreu Disse que se mataria Nem tentou Tortou a mesada E sem grana Para visitar A mulher amada Que isso Zézio viu a paixão Perder esse horizonte Da memória E da fulana hoje Nem o nome lembra Que situação Zézio Que isso Tira a mão Terça-feira De ele passear com a Claudinha Não, não acredito Não vai me dizer que você tem a cópia da chave do meu carro Tem, ó Claudinha já está esperando, hein Sai Como é que é? Abra a porta e sai do meu carro Eu não vou sair Você está maluco, né? Mas não vai me dizer que você quer ficar No dia do encontro com a minha namorada Você quer ficar junto? Quero Sai Às vezes Tenha certa paciência Eu vou ficar aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui atrás Eu vou deitar aqui atrás E você, ó Sem um fio, hein? Ela não vai desconfiar Você fica quietinho Silêncio Um dia tudo isso vai valer a pena Eu vou rir Reconhecendo as minhas entrevistas Que a busca pelo sucesso Me fez engolir os sapos mais aviltantes Um dia Eu vou esquecer de ter sido um escritor Sem homem próprio E talvez uma história dessa Uma situação ridícula dessa É capaz de virar cena De teatro Ela não disse que ela estava puta? Ela está puta Está puta porque nem te confia Que tinha um psicopata No banco de trás do meu carro Bom, ainda bem que você não falou nada Ela ia perder a naturalidade Mas quem perdeu a naturalidade Fui eu, né, porra? Fiquei duro que nem um tijolo Não consegui falar uma palavra Nossa, você foi péssimo Eu não sei onde é que eu estou com a cabeça Por muito menos Eu já tinha quebrado o nariz desse canalha O que é isso? Mas que coisa louca Você nunca foi de brigar Quando brigou apanhou, lembra? Sempre Pronto Obrigado Obrigado Obrigado.